A gente gosta muito de percorrer assim os lugares onde tem um político importante pra saber o que que eles pensam, né? Então a gente fez isso com a secretária de Desenvolvimento Social, Rosângela Gomes. Ela é a entrevistada do Informe do Dia desta segunda-feira. E eu gostaria muito que você acompanhasse essa entrevista. E aproveite, me siga nas redes sociais.